Técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração se reuniram hoje em Belo Horizonte com prefeitos dos municípios de Minas Gerais castigados pelas chuvas nos últimos dias. Eles discutiram ajuda para as 93 cidades atingidas. 31 delas já decretaram situação de emergência. No encontro, que continua amanhã, também será apresentada a cartilha feita pela Secretaria com informações para que municípios tenham acesso a recursos destinados a obras que possam prevenir tragédias. Legenda Adriana Zanotto